Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trabalhar um pouquinho com o gênero que nós vimos nesse trimestre, que foi dissertação. A gente viu tanto a dissertação expositiva quanto a argumentativa, porém o foco do material de vocês é na dissertação argumentativa. Eu sei que vocês já estão até cansados de ouvir falar em dissertação, principalmente argumentativa, já fizeram inúmeras vezes, então hoje a aulinha é só para a gente retomar mesmo, até porque a gente já terminou o material, então as atividades vocês já fizeram, já produziram os textos, já fizeram as interpretações, então é só para a gente retomar mesmo, tudo bem? Quando a gente fala em dissertação, a gente lembra o que? Que tem que ter pelo menos três parágrafos que são divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão. lembrando que dependendo da quantidade de linhas, esses parágrafos podem ser maiores, em uma quantidade maior. Por exemplo, ao invés de três, nós fazemos quatro, porque mais que isso também, dependendo do tipo de texto, não fica, até esteticamente ele fica esquisito. Então, o ideal é de três a quatro parágrafos, tá? No caso do Enem, a gente aconselha quatro parágrafos, tá? No caso da FUVEST, também quatro parágrafos, porque também trabalha com a mesma quantidade de linhas. Aí vai depender de onde você está fazendo a prova, da quantidade de linhas, do recorde temático, enfim. Na minha introdução, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contextualizar. Então, eu tenho o alcomando, tenho o enunciado, que me passa lá o que eu tenho que fazer, e tem o tema, e depois tem o recorte temático. Aí tem os textos base. Geralmente, por exemplo, no Enem, são de três a quatro textos base. Geralmente vai ter um gráfico, um infográfico, ou um anúncio publicitário. Então, aí vai ter um texto que apresenta aquele assunto, porque geralmente é um assunto que a gente não está esperando, que vai cair. E aí, o que acontece? Nossa, eu não sei nada sobre isso. Eles estão ofertando texto base justamente para isso, para eu ter uma noção. Então, vai ter uma explicação. Geralmente, se vão ter um polêmico, vai ter um texto que é favorável, um outro texto que é contra, e mais uma campanha ali só para você ter mais embasamento. Mas a gente não pode ficar preso a esse tipo de contextualização só referente àquilo. Eu vou trazer mais informações. Então, quanto mais eu fizer uso do meu repertório, mais eu tenho chance de me destacar no meu texto. Então, por exemplo, o tema é dengue. A gente sabe que é um tema muito amplo. Então, eu tenho que fazer um recorte temático. Não eu, necessariamente. Quem faz, geralmente, é quem já elaborou a proposta. Então, lá no meu recorte temático, é formas de se combater a dengue, ou formas de diminuir a proliferação da dengue. Então, esse é o meu recorte temático, que já é amplo, se a gente for pensar bem. Partindo disso, o que eu vou fazer? Vou utilizar lá alguma frase que é característica de introdução. Então, é de conhecimento geral, muito se tem discutido sobre a questão da proliferação do mosquito da dengue. Ok? Fiz lá, trouxe lá o meu recorte temático. Aí, o que eu vou fazer? Contextualizei? Claro que não é só isso, né? Vocês vão incrementar mais. Eu vou para a minha tese, que é o quê? Porque, geralmente, ela vai mais ao final do parágrafo de introdução, e é a minha opinião. Então, qual é o meu ponto de vista sobre esse problema, sobre esse recorte temático? Então, isso ocorre, isso vai continuar ocorrendo, enquanto as pessoas não se conscientizarem que depende de cada um para que ocorra essa diminuição do mosquito da dengue. Ok? Fiz isso, vou para o meu desenvolvimento. No meu desenvolvimento, eu vou trazer justificativas para a minha opinião, para a minha tese, para o meu ponto de vista. Então, qual que é a dica? Façam lá, se vocês costumam fazer o planejamento, como tem no material de vocês, até no livro de atividades, para vocês fazerem o planejamento, coloquem lá. Por que isso é um problema? Então, por que as pessoas não se conscientizam? E aí, a cada porquê, eu vou dar uma resposta. As pessoas não se conscientizam, porque, geralmente, elas estão acostumadas a dizer que ah, fulano de tal não faz, claro, você não vai colocar fulano de tal na redação, né? Mas eu sou um exemplo. Então, tal pessoa não faz, enquanto o próximo, enquanto o meu semelhante não fizer aquilo, eu também não vou mudar de atitude, porque não vai resolver só eu fazer. E assim vai virando uma bola de neve e a gente não consegue controlar. Eu respondi um porquê, mas não pode ter só um porquê, tem que ter mais de um porquê. Porque se é um problema, não quer dizer que é só uma justificativa, vai ter mais de uma justificativa. E para eu apresentar essas justificativas, eu vou fazer uso das estratégias argumentativas. Posso dar exemplos, posso utilizar dados, porque, por exemplo, eu lembrei de um dado que passou em determinado jornal. Aí eu posso colocar? Posso. Precisa especificar o dia que foi passado? Se você lembrar, perfeito. Mas se não lembra, que é difícil a gente lembrar de tudo isso no dia da prova, eu só coloco o dado, tá? E, claro, argumento em cima daquele dado. Não adianta nada eu pegar, copiar ou então colocar com as minhas palavras aquele dado que estava lá no texto base, por exemplo, e não comentar nada sobre ele. Não vai fazer sentido nenhum. Não vai ser um texto de opinião. Vai ser uma simples cópia de informação. Está mais para ser um texto expositivo do que argumentativo. Então, exemplificação, dados, comparação, alusão histórica. Se você lembrou de um filme que tem esse mesmo contexto, que eu posso utilizar ali de exemplo, uma série, você pode utilizar sem problema algum. Lembrou lá de uma matéria, uma matéria de geografia ou uma matéria de física, eu consigo colocar isso no meu texto? Perfeito, coloca lá, porque o Enem, justamente por isso, né? É Exame Nacional do Ensino Médio, é tudo que você aprendeu ao longo da sua vida escolar, é o seu repertório. Quanto mais repertório, quanto mais você tiver, você ali no texto, quanto mais dados novos você trouxer, melhor. Mais o seu texto vai se destacar. A conclusão, então, ó, eu apresentei lá o porquê que isso é um problema. A que conclusão eu cheguei, tá? No caso do Enem, o que a gente tem que levar em consideração? Que tem uma competência específica só sobre a conclusão, tá? Que é chamada de proposta de intervenção. Então, se tem só uma competência só pra isso, só pra conclusão, eu tenho que dedicar uma atenção especial pra ela, tá? O que que acontece? Eu tenho que colocar lá, no mínimo, dois agentes, perdão, dois agentes, pra resolver aquele problema. Então, eu começo lá, retomada da tese. Então, portanto, para que ocorra a diminuição ou até mesmo o extermínio da questão da pandemia, da pandemia, perdão, do mosquito da dengue, da proliferação do mosquito da dengue, é preciso que o Ministério da Saúde desenvolva campanhas que conscientizem a população para que sejam mais vigilantes em relação ao seu comportamento no dia a dia, em ações pequenas que podem gerar tanto consequências positivas quanto negativas. É necessário também que o Ministério da Educação, juntamente com as escolas, desenvolvam projetos de palestras que levem até as crianças e os adolescentes a necessidade de agir como cidadão atuante para que esse tipo de situação deixe de ocorrer. Consequentemente, os pais também se engajarão nessa iniciativa e assim será possível, ao menos, diminuir essa proliferação. Então, vejam, eu fiz de forma detalhada, eu utilizei três agentes e dei uma solução para o meu problema. Claro, se for um outro tipo de exame de vestibular, que no caso só o Enem existe a proposta de intervenção e sempre, claro, você vai olhar o enunciado que ele está pedindo para você fazer, você pode só finalizar mesmo a ideia. Então, portanto, é possível perceber que para que esse tipo de situação deixe de ocorrer, para que a pandemia seja controlada em relação ao mosquito da dengue, é necessário que todos ajam pensando num bem comum, que é eliminar essa proliferação. E aí eu finalizei meu texto. Para vocês, eu mandei justamente uma proposta relacionada a essas epidemias, pandemias, tem lá sobre a febre amarela, vocês vão encontrar, é uma proposta um pouquinho longa, que vocês vão imprimir e vão fazer nessa folha mesmo, que está lá a quantidade de linhas que vocês têm que utilizar. Então, é uma proposta extensa, vocês têm que observar qual é o recorte temático, vocês têm também que não ficar no senso comum, lembra que aconteceu lá sobre a proposta da diminuição, né, da redução da idade penal, que vocês ficaram no senso comum, não conseguiram trazer nada de novo. Nesse caso, é possível sim fazer, na realidade até no que ele era, né, a gente discutiu em sala. Então, se atentem a isso, para que não fique no lugar comum, no senso comum. Tragam coisas novas, exemplos novos, ainda mais que vocês vão fazer em casa, né, tendo acesso a mais informações. E é isso, gente, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Até a próxima!